Tô aqui de novo Tô na parada, vem pra mim Vem minha gata, rebola assim Vai até o chão, aqui nessa festa tô de patrão Só as morenas que gosto sim Só as morenas que quero pra mim Pode simular tá de trancinha Só tem pele escura que eu pego a minha Elas que adoro, elas que eu quero Elas que prefiro, elas que venero Tudo que eu peço, vem morena dançar pra mim Vem pra festa, vem assim Toda morena me excita Quando estou com ela eu faço a fila Vem morena, não para de dançar Tô pra você, minha gata vou ficar Vem morena, não para de dançar Tô pra você, minha gata vou ficar Se dançar assim, não para não Eu tô envolvido, muita pressão E agita a perceção, você tá na pista Linda menina, sua pele escura Mamacita, que figura Alma pura, que dozura Vem ficar comigo, que delirio Quatro, sem suspiro, ela dança Pop, eletro, pop, ela é big girl Faz top, rock, eletro, beat Top, model, dance, hit É hip hop, black girl Quem dança na festa, ela e eu Vem morena, não para de dançar Tô pra você, minha gata vou ficar Vem morena, não para de dançar Tô pra você, minha gata vou ficar Vem morena, não para de dançar